Amém. Oremos. Ó Deus, nesse momento queremos abrir a Tua palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações. Toma-nos, nos inspire, nos dá a Tua paz. Te pedimos agradecemos por Jesus. Amém. Muito bom estar aqui com vocês, irmãos. Rever os nossos queridos irmãos, esses rostos simpáticos, né? Essa igreja só tem gente bonita, né? Graças a Deus. Muito bem. E fico feliz por estar aqui nessa igreja, né? Dos irmãos bonitos, né? Esses rostos lindos, maravilhosos, resplandecidos pelo Espírito de Deus. Amém? E eu louvo a meu Deus porque hoje é o dia do Senhor. E é o dia mais gostoso, não é? Quando a gente começa a sentir isso, é gostoso demais. E hoje vamos falar sobre preocupação. Você não tem que se preocupar. Por que se preocupar? Se nós temos um Deus tão grande. Um Deus tão forte. Meu Deus é tão grande. Tão forte e poderoso. Pois tudo ele pode fazer. Todo mundo. Meu Deus é tão grande. Tão forte e poderoso. Pois tudo ele pode fazer. É isso aí, irmãos. Deus realmente é grande, é forte e poderoso. E o versículo está em Mateus 6, 31. Mas antes de ler esse recife, eu quero contar uma... Algo que aconteceu hoje de manhã. Alguém me passou uma mensagem dizendo que estava muito triste. Muito desesperada. E que não queria ver ninguém. E eu mandei uma mensagem para ela. Olha, joga sobre Deus toda a vossa ansiedade. Que Deus tem cuidado de vós. O maior do universo morreu de braços abertos. Ele está de braços abertos para você. E essa pessoa me respondeu, muito obrigado pela mensagem. Mas, irmãos, tem muita gente por aí que está desesperado. Muitas vezes não está tendo comunhão com Deus. Com certeza, não está tendo. Quando a pessoa tem uma comunhão com Deus íntima, ela não vai estar nessa situação de querer... Está querendo morrer, querendo se suicidar. Porque esse é o momento... É o cúmulo do momento que a pessoa está passando. Tudo bem que tem aquele momento triste que a gente passa demais. Mas, quando você chega assim, com vontade de morrer até... É porque você não está tendo comunhão com Deus. E a falta de comunhão com Deus faz acontecer isso. A gente precisa estar em comunhão com Deus para que não venha esse momento acontecer. Certo? Muito bem. Alguém lê para nós bem alto? Para facilitar. Matheus, é. Alguém tem microfone para passar ali para alguém? Ou passa aqui. Muito bem. 31 ou 32? 31. Lê de novo, por favor. Não andeis, pois inquietos, dizendo o que comeremos? Ou o que beberemos? Ou com o que nos vestiremos? Aham. Irmãos, é normal do ser humano ter as suas preocupações. Isso é normal. É o ser humano. Mas não podemos ficar acomodados em ficar estressados com o que vai acontecer. Preocupar é normal. A minha esposa disse para mim que eu não me preocupo. Eu digo, filho, eu preocupo. Mas é porque eu me jogo nos braços de Jesus e deixo a coisa rolar. E vai vir a consequência do momento, vai vir a coisa certa. Ela vai ser muito tranquila. Digo, filho, eu estou orando. Estou confiando no Senhor que ele vai prover. Ele vai prover. Então a gente precisa confiar no Senhor. Não vamos ficar acomodados, porque o comodismo também é pecado. Não vai vir do céu um saco de feijão derramar em nossa casa, um saco de açúcar. Vai derramar um monte de alimentação ali, cereais, leite, para poder vir para a nossa mesa. se eu não for atrás de buscar o pão. Eu tenho que buscar, trabalhar, me esforçar para poder ter o pão de cada dia. Mas eu preciso render-me aos pés do Salvador. Não é assim que diz? O melhor lugar do mundo é onde? Aos pés do Salvador. Quando eu estiver com tristeza, eu tenho que cair nos pés dele. Quando eu estiver feliz, eu tenho que cantar. Quando eu estiver desesperado, nesse momento difícil da minha vida, eu tenho que cair nos pés dele também. É esses momentos que a gente encontra consolo. É nos pés do Salvador. Em ninguém mais você encontra consolo. Só Jesus é o consolo. Certo? Alguém um dia me falou, irmão Gomes, parece que você não tem tristeza com você. Você não passa por... Já falei isso aqui já antes. Parece que você não tem nenhuma tristeza em você. Realmente parece que não, mas tem. Mas é porque eu me apego tanto com Deus que transparece um pouco algumas coisas que acontecem. Mas Deus, ele cobre todas as coisas, não é? Quero ler algo interessante aqui. Em certa ocasião, o Serviço de Saúde daqui dos Estados Unidos mandou imprimir a seguinte declaração sobre a tendência para preocupação. Tantos quanto saibamos, nenhum pássaro tentou construir mais ninho do que seus vizinhos. Algumas vezes você já ouviu falar que os passarinhos fazem concorrência? Vê quem faz mais ninho, quem faz mais casa. Vocês nunca ouviram falar nisso, né? Eu também não. Eu achei interessante isso aqui. Nenhuma raposa se aborreceu por ter apenas uma toca para se esconder. Também não. Irmão, já ouviu falar? Eu também, nenhuma vez. Nenhum esquilo morreu de ansiedade pelo fato de não ter o suprimento para dois invernos em lugar de um. E nenhum cachorro perdeu o sono por falta de osso para roer. Você já me ouvi falar nisso? Interessante, né? Então, a gente pode ver pela natureza que nos ensina a coisa maravilhosa. A gente precisa aprender, irmãos. Estou falando nós precisamos aprender. Eu preciso aprender também que a gente precisa se jogar nos braços de Jesus. Nós não estamos fazendo isso. Eu vou dizer por quê. Eu passei uma cena um tempo desse. A minha esposa me alertou. Eu estava querendo fazer uma viagem louca para... Ela lembra, nunca esquece. Se ela não esquece, eu que não vou esquecer mesmo. Para o sul do... Aqui no... Onde mesmo, filha? Não, foi... Eu agora esqueci. Fogueira Bauri, né? Esqueci a cidade. Mas tudo bem. Foi no sul dos Estados Unidos, certo? Eu deveria... Eu que achei que deveria ir. Não é porque devia ir. Eu que achei que devia ir. Certo? Mas eu me esqueci de me jogar aos pés de Salvador para falar dessa viagem. Apenas eu fui pela minha vontade que eu queria ir mesmo e acabou. Eu queria saber se Deus queria... que estava aprovando ou não. Eu queria ir e acabou. Estou sendo sincero com os irmãos. Não adianta fingir. Eu queria porque eu queria mesmo. Eu não queria nem falar para Deus que eu queria ir. Eu vou e vou e acabou. Olha só como certas coisas acontecem na vida da gente para a gente tomar lições de vida. A minha esposa olhou para mim e disse Filho, não vai para essa viagem. Eu falei, eu vou. Filho, não vai porque você vai dar uma viagem perdida. Eu falei, filha, mas eu vou. Mas que teimoso, não é? Que homem mais teimoso. E aí ela disse, olha, você vai lá. Você vai tirar a carteira. A Flórida, agora me lembrei. Você vai tirar a carteira na Flórida e quando você voltar aqui, porque você vai receber documento agora, quando você chegar aqui, a carteira da Flórida vai ser cancelada. Eu falei, mas eu vou. Porque eu estava muito tempo sem dirigir. E você sabe quem dirige? Parece que fica naquela formigueira de querer dirigir, quer sair, aquela coceira na mão para pegar em uma direção para poder sair por aí. Eu sempre dependia dela ou de outras pessoas para me levar porque eu não podia dirigir porque eu estava dentro do documento e não podia usar a carteirinha que a gente usa. Então, eu não podia. Ela disse, você não vai dirigir. Você não vai dirigir de jeito nenhum. Eu falei, filho, eu estou querendo dirigir, mas não vai dirigir. Então, assim, tanto ela pega no meu pé que eu não dirigi. Fiquei na dela, fiquei me controlando. E aí resolvi fazer aquela triste viagem. Eu fui mesmo. Eu vou e vou e fui. Irmãos, algum de vocês aqui já passou dois dias sem tomar banho aqui? Graças a Deus, não. Só perguntando, mas não precisa nem responder. Eu passei uma semana sem tomar banho. Cinco dias sem tomar banho. Eu vou dizer por quê. Eu estava em uma situação difícil. Eu não estava trabalhando. Estava dependendo do meu esposo nessa época. Não tenho vergonha de dizer. Naquele tempo, eu estava dependendo dela totalmente. Eu estava sem emprego, sem carteira, sem nada. Não tinha como dirigir. Como é que eu ia trabalhar sem dirigir, né? O meu trabalho depende de carro. É difícil encontrar alguém que pegue você na porta. E aí, o que acontece? Que eu fui. E eu, como eu estava sem finança, tem mozinha estar junto, exatamente. A irmã me ajudou. Então, o que acontece? Eu peguei, gastei a merrequinha que eu tinha, a única merrequinha que eu tinha para comprar passagem de ônibus. E essa passagem de ônibus era marcada para ir e voltar. Eu não podia parar em lugar nenhum. Se eu parasse, eu perdi o ônibus, acabou. Eu tinha que ficar no meio da estrada perdido. E agora? Eu fui contadinho. Vai chegar, vai ser dois dias de viagem para ir e dois dias para voltar. É aquela coisa toda. De ônibus, imagina. Aí, sufoco. Saí, né? Saí de casa, já não tomei banho, porque eu saí de madrugada. Aí, não tomei banho de noite, no outro dia não tomei banho, no terceiro dia não tomei banho, no quarto dia também não tomei banho. Porque eu estava viajando de ônibus, não tinha como parar. Se você parasse para tomar banho em algum posto, eu perdi o ônibus. Pronto, eu ia ficar no meio do caminho. Resultado. Eu fui, tirei minha carteira lá. Muito feliz eu fiquei. Dei meus dados, ele tinha mostrado, vai chegar com dez dias a carteira na sua casa. E eu voltei para casa, sem tomar banho, aquela tristeza, que eu estava com o corpo todo mole. É brincadeira, gente. Nunca fiz, nunca passei para uma situação dessa e nem desejo que ninguém passe aquela situação que eu passei. Mas tudo por falta de buscar a Deus. De buscar a natitude em Deus. O que acontece? Eu cheguei contente, feliz. Aí com dez dias chegou a minha carteirinha e eu fui direto para o seguro para colocar, né? Abri o seguro para começar a dirigir, né? Aquela vontade ardente. Quando chega lá no seguro, o que aconteceu? Os irmãos podem imaginar o que aconteceu lá? Vocês imaginam o que aconteceu? Aí a moça, José Gomes Ferreira, aí pegou, né? Pediu o social e tal. Aí ele disse, ó, moça, é o seguinte, tem um problema aqui. Falei, moça, que problema? É só documentado, tá aí meu social aí e tudo. Não, mas não é o social o problema. O problema é que a sua carteira foi cancelada. Aí eu, misericórdia. É hoje que eu vou receber uma surda de minha mulher de palavra, porque aquilo que ela falou aconteceu. Aí quando eu cheguei em casa, triste, né? Com a cara, né? Desanimado, né? Aí eu cheguei lá e tal. E aí? Aconteceu o quê? Ela já falou. Aconteceu o quê? Eu digo, minha filha. Eu lhe falei, eu disse pra você que você não ia ter na carteira nenhuma. Não precisa nem falar nada. Ela já viu pela minha cara. Eu sei que você não conseguiu nada, nada, nada. Digo isso mesmo. Tá vendo aí? Vai, teimoso. Irmãos, a gente quebra a cara porque não busca orientação de Deus. Essa aqui é uma lição de vida pra todos vocês, pra nós, que a gente possa aprender que quando você quer depender de você mesmo, você só quebra a cara. Como eu quebrei a minha cara. Irmãos, a gente precisa acabar com esse negócio de depender da gente mesmo. Entende? A gente tem que tornar como criança. Hoje eu já penso diferente. Já digo a Deus assim, ó Senhor, é o seguinte, agora eu quero ser como uma criancinha. Por favor, seja o Senhor que vai controlar a minha vida agora. Esse negócio de eu querer controlar é eu mesmo, não dá certo. Já vi que não deu e nem vai dar. Jesus, por favor, cuida de mim, me dá as decisões que eu vou tomar, a minha ajuda nessas orientações. Vamos lá, mais um pouquinho aqui pra nós nos alimentarmos dessa orientação. Irmãos, sabedor de nossa fragilidade como seres humanos, Jesus repetiu três vezes no Sermão do Monte a orde não se preocupem. Recomendações ligadas a essa orde fazem parte hoje em dia de conselhos nas áreas da medicina, psicologia e espiritualidade. A principal razão pela qual nos preocupamos e que desejamos controlar na nossa vida é o lugar de confiar o futuro a Deus. Chegamos a pensar que podemos administrar melhor os resultados e os inesperados. É o que aconteceu comigo. Eu pensava que eu podia ser o dono da situação que eu fui como se eu fosse o controlador de tudo. Eu até posso dizer que eu era como Deus ali. Eu sei que eu vou e vou resolver tudo. Vai estar tudo resolvido. Na minha cabeça estava assim. Tudo ia ser resolvido. Já estava resolvido. Na minha cabeça tudo já estava resolvido. Eu ia chegar lá mostrar meu social aqui, meu social eu estou na moral aqui, pensando eu que o social ia ser tudo. Quebrei a cara. Irmãos, o principal em nossa vida é a gente olhar para Deus e acreditar nele. A gente tem que ser dependente dele. Totalmente dependente dele. Quando nós aprendemos a ser dependente totalmente de Deus, tudo vai mudar em nossa vida. Amém? Tudo vai mudar em nossa vida. Precisamos mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, irmãos. Porque quando a gente confia em Deus, Ele providencia tudo. O que diz a Bíblia? Entrega confia nele e o mais Ele fará. A gente precisa ficar preocupado com o que vai acontecer. A gente tem que dizer, Senhor, eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas está nas Tuas mãos. Se faça a Tua vontade em minha vida. Mas que eu possa fazer a Tua vontade para que eu possa esperar no Senhor. Quando você espera no Senhor, irmãos, o que diz a Bíblia? Se você entregar a Ele, Ele satisfará os desejos do teu coração. você tem um sonho? Amém. Porque diz que, como eu estava lendo uma parte que diz o seguinte, a pessoa que não tem sonho é uma pessoa que não tem sentido de vida. Você tem que ter um sonho. Você tem que pensar em algo que você vai realizar na sua vida. Não é pecado ter sonhos. Conquanto que você entregue ao doador da nossa vida, ao dono do nosso sonho. Deus é o dono do nosso sonho. Deus é dono de todos os nossos propósitos. Todas as nossas realizações têm que estar nele. E quando estar nele, tudo Ele resolve. Certo? Então é importante, irmão, que a gente aprenda de Jesus isso aí. Há inúmeras preocupações que não assaltam no dia a dia. Perdeu emprego, sofreu um acidente, perdeu o cônjuge, bens, saúde, etc. A isso, nossa imaginação acrescenta dúvida, medos, números, expectativa. Ou como diz um provérbio sueco, a preocupação faz de um pequeno objeto uma grande sombra. quando nos preocupamos, bloqueamos a corrente natural do pensamento e que nos impede de tomar resoluções adequadas. Quando nos preocupamos, chegamos a um certo ponto a questionar a sabedoria de Deus. Mas nada é grave, difícil ou impossível para o Senhor. Amém? Ele sabe o que é melhor e cuida de nós. Se nós sabemos que Deus cuida de nós, muito mais do que a gente pode imaginar, por que a gente vai ficar preocupado? Por que a gente vai ficar alimentando preocupação dentro da gente? Como eu disse e repito, preocupar é normal. Todos nós somos seres humanos, somos falhos. Preocupação você pode ter, mas você não pode se entregar ao controle do estresse, da agonia, de ficar só pensando naquilo. Quando você fica pensando só naquilo, você quer dizer o seguinte, que você é quem vai resolver a situação. Você é capaz de resolver tudo. Quando você se preocupa, se entrega à preocupação, você está dizendo isso, Deus não vai resolver nada, é eu que vou resolver tudo. Então quando você coloca Deus no leme da história, você diz, olha Senhor, está aqui, eu estou com um problema difícil. Como eu digo para Deus, Senhor, o negócio está feio. As finanças não estão dando, mas ajuda, me tira do prego. Me dá uma solução. E como minha esposa estava dizendo, olha filho, aquele dia que você me deu, já acabou. Filho, acalma que vai vir mais. Deus vai providenciar. É, está bom, vamos esperar. Então assim, a gente tem que confiar no Senhor. Mas também não é se acomodar não. Não é ficar dormindo no ponto não. Como diz que o preguiçoso sempre diz assim, olha lá fora tem um leão querendo me engolir. Eu não vou sair não, porque tem um leão lá de boca aberta querendo me engolir e está chovendo muito, está fazendo muito frio, está isso, está aquilo, eu não vou sair não, vou ficar em casa. E aí a família passando necessidade, está passando isso. Não, calma, Deus proverá, Deus proverá. Não, Deus não vai prover se você não for atrás do seu trabalho para conseguir os ideais. A não ser que a pessoa tenha desempregado mesmo, não tenha trabalho de jeito nenhum, tudo bem, é diferente. Mas se tem um trabalho e a pessoa fica acomodada, aí é diferente. mas nós precisamos irmãos aprender a confiar no Senhor. Quando a gente confia no Senhor, tudo ele providencia, não é? Amém? Então irmãos, eu achei interessante, foi um certo homem que ele cuidava de crianças e naquele lugar não tinha nada, nada, vez nada. Só tinha o resto do último pedaço de pão que as crianças estavam comendo. E aí ficaram tudo preocupados, e agora, o que vai acontecer, o que vamos comer amanhã? E aquele homem que cria em Deus falou, não se preocupem, que Deus vai providenciar. Vai vir para nós aí uma benção, Deus está preparando uma benção para nós aí. Daqui a pouco chegou um caminhão cheio de alimento para aquelas criançadas. Ô glória! E as crianças ficaram tudo felizes, tudo vibrando. A confiança no Senhor é importantíssima. Quando você confia, o que acontece? Você descansa. Não é? Descansar no Senhor é você esperar confiantemente que ele vai providenciar tudo para você. Não é? E às vezes, os estudantes ficam preocupados com o que vai acontecer na prova. É, o irmão, ore por mim porque eu vou ter uma prova amanhã. Mas você estudou? se você não estudou, a oração não vai servir para nada. Tem que estudar, né? Firmemente para poder conseguir os seus ideias. Não é isso mesmo, jovem, juventude? Estudar. E se não estudar, a oração não vai fazer efeito, não. Você não vai lembrar de nada na hora se você não estudar a questão. Então, Deus espera que nós façamos alguma coisa. Nos movamos. Não fiquemos acomodados, irmão. Não fiquemos de braços encruzados. Quando o maior do universo morreu de braços aberto para mim e para você. Amém? Ele morreu por mim e por você. Se ele morreu por mim e por você, por que eu vou ficar preocupado? Basta a preocupação de um dia. Mateus 6,34. Mateus 6,34 diz o seguinte. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Em outras palavras, basta o dia do seu próprio mal. Irmão, se eu estou vivendo hoje, por que eu vou pensar no amanhã? Imaginemos. Vocês acham que os passarinhos se preocupam com o que vai ter amanhã de manhã? E as flores se preocupam se elas vão desabrochar? Estão tranquilinhos lá e Deus providencia tudo. Não é verdade? É uma bênção. Então, precisamos confiar no Senhor. Tem aqui algo interessante. Nunca pergunte a um esquino a idade dele. Se eu se perguntar, a resposta vai ser não sei, não me interessa. Se perguntar pela segunda vez, ele vai responder quase isso. Isso o que? Perguntou o homem. Quase um dia. A escritora perguntou então o significado dessa expressão. Ele disse que os esquimós acreditam que quando vão dormir à noite, eles morrem. Presta atenção nisso aqui. Eles morrem. Então, quando despertam pela manhã, ressuscitam e estão vivendo vida nova. Uau! Isso é uma lição de vida para nós. É por isso que nenhum esquimós tem mais do que um dia de vida. Apesar de a vida ser difícil para eles, você nunca vai ver um esquimós preocupado ou ansioso. Eles aprenderam a viver um dia de cada vez. É assim que nós precisamos viver, irmãos. Um dia a cada vez. cada dia precisamos viver por um dia, não pelo outro dia. Certo? Se hoje é sábado, eu tenho que preocupar com o dia de hoje de sábado. E o que eu tenho que fazer hoje? Eu tenho que estar em comunhão com Deus. Certo? Eu não quero nem saber de nada do meu trabalho. Eu não quero nem pensar no meu trabalho. Até o telefone eu deixo só no vibrador para não dar atenção a ninguém que me pergunte sobre o trabalho. Como é que ficou? Como deixou de ficar? Eu digo, não interessa. Eu quero nem saber. Depois do pôr o sol eu retorno à ligação. Porque hoje é o dia do Senhor. Amém? Hoje é o dia do... Estou achando fraco. Hoje é o dia... Amém. Então todos estão cientes disso. Irmãos, vamos isolar trabalho, isolar brincadeira, isolar tudo, isolar texto e message, telefone, preocupação, qualquer uma coisa. Vamos colocar agora só Jesus centralizado em nossa vida. Porque hoje hoje é o dia do Senhor. Cada dia, irmão, se a gente pensar assim, hoje é o dia de eu ter comunhão com Deus. Essa é a única coisa que eu tenho que pensar, que hoje é um dia de comunhão com Deus. Cada dia você pensar assim, você vai passar o dia inteiro, nós vamos passar o dia inteiro em concentração com Deus. E vamos esquecer das coisas, né, que estão ao nosso redor. Uma coisa é você estar preocupado, outra é se mostrar cuidadoso. Ser cuidadoso é ter uma mente às prováveis dificuldades, mas ao mesmo tempo fazer alguma coisa para aliviar a tensão. Você está com medo do exame de neuronotomia? Então, estude. Está preocupado com o dinheiro? Mexa seus gastos. Está com uma dor que apareceu e não sabe o quê? Procure o médico. A gente está com a dor, igual eu, né, contei naquele dia a experiência daquela profunda dor. Quer dizer, eu já estava clamando a Deus e me despedindo dele. mas eu podia fazer alguma coisa, já que a dor era tão forte, eu podia ter ido ao hospital logo, né? Mas já contei e não vou continuar repetindo. Mas a verdade, irmãos, que a gente tem que fazer o que eu tenho que fazer, o que você tem que fazer, faça. Não fique esperando mais para frente, certo? A gente tem que agilizar, a gente tem que ser, né, desenrolado para que Deus faça completo aquilo que é incompleto que está em nós. Aquilo que é incompleto, Deus completa. Aquilo que eu não posso, Ele faz. Ele faz. Mas aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer nunca. No dia lá da sepultura, teve a pedra para mover, não foi? Aí Jesus falou, pedra, retirai-vos do lugar. Foi assim? Foi assim que Jesus falou? Retirai pedra, sai da frente, que o laus está aí dentro. Não. Foi o que Jesus falou. Homens, retirai a pedra. Tire a pedra do lugar. Porque o que vem aí depois é o mais difícil que eu vou fazer. Olha, gente, não se preocupe, não. Essa pedra vocês podem mover. Movam essas pedras para mim. Essa pedrona grande aí, pode mover, por favor. E agora vem algo extraordinário, algo impossível para vocês, que eu vou fazer. Amém? Algo sobrenatural. Irmãos, Deus tem algo sobrenatural para fazer na minha vida e na sua vida. Esse só Ele pode fazer. e eu preciso permitir que esse poder esteja em mim. Que esse poder esteja em você. Eu estava nessa madrugada clamando a Deus pelo poder. Todo dia, cinco da manhã, eu estou clamando a Deus pelo poder do alto. Eu quero ser revestido de poder, irmãos. Você precisa ser revestido de poder. Essa deve ser a nossa única preocupação. A única é buscar poder do alto para que a gente possa pregar a mensagem final que está se aproximando à volta de Cristo. Irmãos, deixemos de preocupar com essas coisas superficiais. Essas coisas que não valem nada. Essas coisas dessa terra que é lixo, que é porcaria. Tudo que tem nessa terra é porcaria. Todos os lixos dessa terra não valem nada. As coisas. Estou falando de coisas, não estou falando de pessoas. Estou falando de coisas. Todas essas coisas superficiais dessa terra, a gente tem que esquecer para lá e lembrar que nós temos um sobrenatural que é nosso Jesus. Amém? Para fazer uma obra maravilhosa em minha vida e na sua vida. Irmãos, a gente precisa se concentrar mais em Deus. Vamos viver cada dia como Ele vem. Um dia por vez. Ao começar dia, posso entregar minhas preocupações a Deus e pedir a orientação dEle. Três vezes no sermão do monte Jesus repetiu a frase não se preocupe. Quando Jesus nos diz basta cada dia o seu próprio mal, faz com que nos relembremos da palavra do profeta. Pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renova-se a cada manhã. Amém? Irmãos, olha, é bom a gente lembrar que Deus, Ele a cada manhã renova a sua misericórdia. Se não fosse a misericórdia de Deus, eu estaria morto. Se não fosse a misericórdia de Deus, vocês também estariam mortos. Acredito eu. porque as misericórdia de Deus são o motivo de eu não ser consumido. Porque a cada manhã Ele está dizendo filho, eu te amo. Filha, eu te amo. Você é a coisa mais linda que existe nesse universo para mim. Mãos, para Deus é como se existisse só eu e você. É como se apenas existisse somente você na Terra. Somente você no globo, no globo universal. Imaginemos agora, somente você, imagine você somente no universo. e Deus cuidando só de você. Para Deus é como se houvesse só você no universo que Ele está cuidando só de você. Esqueçamos dos outros, só de você. Cada um pensando assim, veja que amor maravilhoso é o de Deus. Ele cuida de nós como nunca podemos imaginar. Esse cuidado é um cuidado inexplicável. É um poder sobrenatural que está a cada dia nos livrando de tantos males. Olha, tantos males, diz o Espírito profecia que se a gente visse os males que estão ao nosso redor, os demônios que estão ao nosso redor, nós desmaiaríamos de terror, de medo. Porque são tantos demônios querendo nos devorar que Deus não nos permite ver. Glória a Deus por isso. Amém. Então, Deus cuida de nós todos os dias, todos os momentos, todos os segundos, todos os centésimos. Por que a gente vai ficar preocupado com essas coisas circulares dessa vida? Vamos ficar tranquilos. Eu acho interessante o que minha esposa fala. Você, homem, parece que não se preocupa com nada. É muito tranquilão, de filha, calma, Deus proverá. Você só fala isso aí? Fala porque Ele vai prover mesmo. Então, Ele proverá mesmo, irmãos. Eu não me acomodo em casa, eu vou trabalhar. Mas se o dinheiro não chegou ainda, vai chegar. Mas vamos em a procura do trabalho, a procura das coisas e Deus vai providenciar. Vamos colocar em mente, irmãos, que Deus é o dono do universo. Ele é quem sabe todas as coisas. Foi Ele quem fez a mim e foi Ele quem fez a você. Se Ele que nos criou, Ele que tem o manual da minha pessoa. Ele conhece profundamente o Gomes. Ele conhece profundamente a Carla. Conhece o Everton, a irmã Elza. Conhece todos vocês. Conhece nome por nome. Sabe o endereço, sabe o número da casa, sabe o número do seu telefone que às vezes você esquece ou eu esqueço e Deus não esquece não. Até o número do telefone Ele sabe. Os textos mensagens, a internet, que você passa mensagem, o que você manda de mensagem, o que você pensa, o que eu penso, o que eu estou fazendo nas escondidas da vida, na ausência dos irmãos, da igreja. Ele vê tudo. E com o amor que Ele está à nossa procura. E eu mandei a mensagem para essa pessoa, olha, Deus cuida de você, Ele vai cuidar de você. Ainda que todas as pessoas te abandonem, ainda que todas as pessoas te abandonaram, Ele está de braços abertos ao teu alcance. E a pessoa me mandou uma resposta de volta. Então, muito obrigado pela mensagem. Amém, enrola seja Deus. Irmãos, Deus está aí, bem pertinho de mim. bem pertinho de você. Amém? E nós precisamos apenas chegar mais perto dEle. Porque Ele está perto de nós e nós estamos bem longe dEle, não é? Sempre estamos longe de Deus, não é, irmãos? E pelo menos falo por mim, né? Eu sempre estou longe de Deus, mas Ele sempre está pertinho de mim. E Deus está à nossa procura, procurando nos fortalecer, nos dar a porção dobrada do Seu Espírito. Irmãos, Deus está ansioso de ver um povo cheio do Seu poder. Amém? E nosso Pai Celeste tem mil maneiras de nos prover as necessidades das quais nada sabemos. Os que aceitam como princípio dar lugar supremo ao serviço de Deus verão desvanecidas as perplexidades e terão um caminho plano diante de si. Irmãos, nosso Pai Celestial tem muitas maneiras de abençoar a nossa vida e prover a nossa necessidade. Por que eu vou ficar preocupado? Eu confesso aos irmãos que eu aprendi a confiar no Senhor. Amém? Aprendi a confiar. Porque eu estava, eu lembro um tempo desse atrás, eu estava muito angustiado. Eu, naquele dia, eu passei uma hora orando a Deus. De joelho, uma hora conversando com Deus. Chorei, chorei igual uma criança. Me escutei, enquanto eu arrancava e eu estava orando. Não sei se eu contei essa experiência aqui. Não? Estou perguntando porque eu não gosto de repetir. Se eu repetir, me deixa lembrar que eu não quero estar falando repetição aqui, tá? e eu estava assim muito angustiado. E eu falei, Senhor, por favor, Senhor, olha pra mim. Eu preciso resolver esse problema e não sei como resolver, Senhor. Me ajuda. Eu clamei a Deus, lá irmão, clamei de maneira assim bem fervorosa. Senhor, me ajuda. Eu sei que Tu é um Deus poderoso, um Deus forte. É esse Deus que eu louvo, esse Deus que eu prego, esse Deus que eu já ouvi falar, de mar que se abriu, de mortos que foram ressuscitados, de cegos que viram, aleijados que passaram a andar, e por que o Senhor está me deixando nessa situação dessa, Senhor? Eu estou angustiado, eu estava, naquele momento, estava pra baixo. Me ajuda, Senhor. Eu com lágrimas nos olhos, chorava, reclamava a Deus, Senhor, me ajuda, Senhor, a resolver esse problema, eu preciso resolver esse problema, urgente, eu preciso, Senhor. Irmãos, todo dia eu ia na caixa do correio, mas naquele dia que eu passei orando a Deus, uma hora, uma hora de joelho, conversando com Deus, quando eu cheguei na caixa do correio, estava ali aquilo que eu esperava. Amém? Glória a Deus. Então, Deus é maravilhoso. Deus não falha. Quando todos falham, Deus está sempre ao nosso favor. Amém? Deus, irmãos, Ele nunca falha, Ele nunca falhou e nem vai falhar. Porque Ele é o Deus do impossível. Ele é um Deus que resolve todas as coisas. Não há nada que Ele não resolva. Por que é que eu vou me preocupar? Por que é que eu vou ficar lamentando? Ah, por que isso? Eu vou confiar nele, esperar nele, que Ele vai providenciar. Irmãos, nessa manhã, aprendamos a confiar no Senhor Jesus. Você que está me ouvindo, preste atenção. Deus precisa de homens e mulheres que confiem nele. Ele não quer incrédulos na sua causa, não. Existem muitos incrédulos dentro da nossa igreja. Pessoas que não acreditam em Deus. Esse Deus que criou você, esse Deus que criou a mim, esse Deus ainda existe. Ele está vivo. Amém? Ele não está morto, Ele está vivo. Ele morreu, mas ressuscitou. Aleluia! Um certo homem estava em entrevista falando, Deus morreu, Ele está morto. E o homem imediatamente chegou e disse, não, você é mentiroso. Eu acabei de falar com Ele. Ele está vivo. Então, Deus não está morto. Até parece que quando a gente está desacreditando em Deus, a gente não acredita em certas coisas, parece que Deus nem está vivo. Parece que Deus está morto ainda, Deus não ressuscitou. Mas pode crer, Deus ressuscitou, Ele está vivo, Ele está inteiro para nos atender a qualquer momento que eu e você precisar. Irmãos, clamemos a Deus com fé, com choro. Aprendamos a conversar, a cair de joelho aos pés de Cristo. Porque às vezes a gente ora a Deus como se Deus estivesse bem longe da gente, não é? Como se Ele estivesse lá, no outro país e nós aqui. A gente tem que orar a Deus como se Ele estivesse aqui pessoalmente, pertinho de mim, me abraçando. Então, abraço com Deus, como Jacó abraçou. Vamos abraçar Deus, porque Ele precisa de homens e mulheres que façam isso, se agarrem com Ele e digam, Senhor, eu não te solto enquanto não me abençoares. E com certeza Ele vai abençoar você e vai abençoar a mim. Irmãos, que nós possamos ser homens e mulheres de fé, homens e mulheres que busquem, não ficando aí sem aquela força de buscar Ele sempre com ânimo. Não vamos ficar desanimados, irmão, dentro dessas situações. Vamos buscar com fervor, vamos louvar a Deus com fervor, com entusiasmo, para que Ele possa ser honrado com a minha vida, com as minhas palavras, com o meu louvor, com a minha vida em si, para que Ele seja honrado, que seja honra para honra e glória dEle. Amém? Que Deus possa nos abençoar, irmãos, que hoje e sempre tenhamos mais e mais busca a Deus e deixemos de preocupar. Deixemos a preocupação de lado e coloquemos Deus em nossa vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde e Ele faça a esplendência à luz sobre você. Amém.